Campeonato Paranaense Sub-18 de 2014, estádio Valdemar Bravin no distrito de Floriano. Jogaram Maringá Futebol Clube e Junior Team em Sertanópolis. Primeiro lance de ataque da Junior Team com Marquinhos pela esquerda. Agora é a vez de Patrick, faz boa jogada pela direita, fecha pelo meio e bate de esquerda. Lindo lance de Patrick. Olha o Wesley levando o perigo ao gol de Yuri Passos. Passou perto. Wesley cruza da esquerda e Washington aparece chutando para fora. Incrível. Wendell faz boa jogada e bate de direita. Lance perigoso. Aí termina o primeiro tempo. 0 a 0 e começa o segundo tempo em Floriano. Léo Orioli recebe em posição de impedimento e faz 1 a 0 Maringá. Bandeira nada marca. Léo Orioli. Confira no replay para tirar a dúvida. Aí o lançamento estava adiantado. Léo Orioli fazendo 1 Maringá Futebol Clube. 0 Junior Team em Sertanópolis. Léo Orioli. Cruzamento de Léo Belaschi. E Gabriel Dias de cabeça tocando para fora com perigo. Depois do cruzamento da esquerda, Léo Belaschi aparece para marcar 2 a 0 Maringá. E muita comemoração. Confira no replay que a bola ainda tocou na trave esquerda do goleiro Yuri Passos. De novo, para você. O segundo gol do Maringá. Gol dele. Léo Belaschi. Aí a Junior Team tenta a reação com o Wendel tocando para fora. Ele se lamenta. Marquinhos toca para Yuri. Ele limpa o lance e chuta. Aí aparece o Wendel para marcar, mas o Bandeira marca impedimento. Aí no replay. Estava adiantado. O atacante, o Wendel. Boa no lado. Léo Belaschi faz linda jogada. Limpa o zagueiro e bate forte. Só que para fora. Jogada pela esquerda. Yuri Passos defende parcialmente, mas André Souza pega de primeira. 3 a 0 para o Maringá. De novo, a defesa parcial de Yuri Passos. Mas na caída da bola, na sobra André Souza. Aumenta para o Maringá Futebol Clube. Devolvendo a derrota sofrida para a Junior Team no primeiro turno em Sertanópolis. Quando perdeu por 2 a 0. Quando perdeu por 2 a 0. A dancinha do André. Olha o Jacuí. Isso mesmo, Jacuí. Jogada pela esquerda. Cruzamento. E Bruno Borges. Aparece para diminuir para a Junior Team Sertanópolis. Gol de Bruno Borges. De novo, a festa de Jacuí pela esquerda. Passa pelo marcador e cruza. Aí ficou fácil para o Bruno Borges. Só empurrou para o fundo da rede. No finalzinho do jogo, Marquinhos quase marca o segundo para a Junior Team. Arbitragem bastante contestada do Sr. Rodrigo Milani Rossini. Ele termina o jogo. 3 para a Maringá. 1 para a Junior Team Sertanópolis.